Olá, muito prazer tê-lo aqui na ABC com a gente, ministro. Eu queria falar com o senhor sobre o Dia Mundial do Turismo. Queria que o senhor me falasse o que o governo já fez nesse começo e o que a gente pode esperar daqui pra frente. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês aqui na ABC. O Dia Mundial do Turismo é muito emblemático, é simbólico essa comemoração porque todo o nosso potencial turístico brasileiro precisa ser divulgado para o mundo. Inclusive, falando do Dia Mundial do Turismo, a gente teve uma importante conquista agora na Rússia, em São Petersburgo, onde conseguimos trazer para o Brasil a comemoração do Dia Mundial do Turismo em 2020. Isso é inédito, histórico para o Brasil. O mundo inteiro, todos os países virão para o Brasil, os países que compõem esse seleto grupo do turismo. para comemorar aqui no Brasil. Isso aí certamente vai trazer uma visibilidade internacional muito grande para o nosso país, mostrando todo o nosso potencial e as maravilhas para o mundo inteiro. Além da ampliação de vistos que ocorreu agora esse ano, o que mais a gente pode esperar para impulsionar esse setor tão importante aí para o país? Olha, quando nós olhamos para o turismo, é muito difícil a gente conseguir compreender o porquê o Brasil tem um potencial tão grande turístico. A gente fala aqui de sol e praia, de gastronomia, de recursos naturais, de turismo de fé. E porquê que esse potencial ainda não se traduziu em resultados? Quando a gente pega parâmetros no mundo, como Espanha, México, Portugal, Grécia, a gente entende que o Brasil precisa ainda desenvolver muito o setor do turismo. E certamente um conjunto de fatores é que vai proporcionar esse crescimento para o turismo. Um deles, por exemplo, é a infraestrutura. Nós precisamos realmente de entregar produtos turísticos que possam ser divulgados no mundo inteiro. Vou dar um exemplo aqui do Jalapão. Eu estive no Jalapão, estive em Tocantins, você desce no aeroporto de Palmas, são 280 quilômetros até o Jalapão, só que de uma estrada com pedra, buraco, areia, e que só é possível chegar de jipe. Então essa estrada, ela é fundamental para que a gente consiga formatar o produto de Jalapão e assim divulgar no mundo inteiro. Outras questões também importantes é o que o governo federal, através da liderança do presidente Jair Bolsonaro, já está fazendo, que é desburocratizar, desregulamentar, aprovou a lei da liberdade econômica, a reforma da Previdência, a reforma tributária. Esse conjunto de ações da economia é que vai proporcionar a atração de investimentos internacionais e também de investimentos internos e investimentos nacionais. Então é uma série de ações como a isenção de vistos, fundamental, os dados já apontam que cresceu em 43% os gastos dos turistas estrangeiros no mês de julho, um mês após a isenção de vistos, já cresce 43% o gasto dos estrangeiros aqui no Brasil. E certamente a gente está vivendo um momento agora de recursos escassos, herdamos um déficit primário de 140 bilhões, mas nesse conjunto de esforços, usando a criatividade, a parceria com a iniciativa privada, a gente vai conseguir colocar o turismo certamente num patamar talvez nunca visto antes no Brasil. Inclusive o mapa do turismo que vocês lançaram agora em agosto, foram 2.600 municípios que foram interligados aí nesse mapa e qual que é a importância disso também para essa geração de renda? É, é importante que para que haja um investimento do turismo no município, ele precisa compor o mapa do turismo no Brasil. Portanto, essa inclusão de novos municípios é fundamental para que lá na ponta o recurso possa chegar e fazer a estruturação das cidades, dos municípios em relação ao turismo. Portanto, é uma ação importante para que nessa capilaridade o turismo ele possa realmente ter um progresso e levar emprego e renda para os municípios que também foram incluídos nesse mapa. Ministro, o senhor comentou que está indo para São Paulo, está participando de uma feira muito importante aí do setor de hotelaria, a base. E o que a gente está trazendo nessa feira? O que a gente pode saber aí de novidade que vai vir a partir dessa feira? A BAVE é a maior feira de turismo da América Latina. Os números impressionam. 26 mil pessoas que vão passar por essa feira, são mais de 2 mil expositores. Então, é um ambiente, um fórum adequado para o debate do turismo, troca de experiências. As aéreas também compõem a BAVE. Eu estou indo fazer uma reunião com as aéreas no sentido de conseguir a redução do preço das passagens aéreas. Isso é fundamental para o fomento do turismo. O custo do Brasil ainda é muito caro. Então, acho que cada um dando a sua contribuição, a gente vai conseguir, no ambiente dessa feira, da BAVE, que é um ambiente adequado para esse debate, é conseguir reduzir o custo do Brasil. Esse é o nosso objetivo, entregar para a população um custo do Brasil menor, para que a população tenha mais liberdade de viajar e conhecer as belezas do nosso país. O senhor acabou de falar do setor aéreo e o país agora está com 4 novas low costs, que são aquelas empresas de custo mais baixo. A ideia é trazer mais dessas empresas e aumentar a concorrência, diminuir os preços? É, sem dúvida nenhuma. Já é a quarta, a JetSmart, já começa a sua operação no Brasil também. É a quarta empresa low cost. Agora, a gente precisa também de pensar em atrair empresas para operar o espaço aéreo doméstico. As low costs, elas trazem os turistas de outros países, levam também, mas é importante a gente consolidar algumas empresas aéreas no Brasil, como a R Europa já se registrou. De forma histórica, é a primeira empresa estrangeira na história do Brasil que se registra como brasileira. Já está com o seu plano de negócios praticamente pronto e deve começar a sua operação até o final do ano. O que vai produzir a melhoria na qualidade do serviço ao consumidor e a redução do preço das passagens é exatamente a competitividade, a concorrência entre as empresas. Então, todo o nosso esforço, junto ao Ministério de Infraestrutura, é trazer mais empresas aéreas para que a gente consiga realmente entregar para a população melhor o serviço e menor custo. Muito obrigada, Inês.